O que que a gente pode esperar desse jogo hoje no Cruzeiro contra o Fortaleza? Fortaleza é um adversário chato, né? O que esperar dessa retomada do brasileiro aí pro Cruzeiro? Pois é, Romano. Bom dia, Alê, Pancieli, quem acompanha a gente. O Cruzeiro não deixa de entrar em campo pressionado, né? Já são seis jogos sem vitória. É uma partida que a gente pode considerar aí um confronto direto, principalmente se for analisada a classificação do Campeonato Brasileiro. Estão com a mesma pontuação, né? E isso é até surpreendente, né? Porque o Fortaleza tem uma trajetória na Série A e com certeza um investimento muito maior que o do Cruzeiro. Basta ver que tá aí levando o Marinho, né? Que era o atacante do Flamengo, né? Então, quer dizer, não é um jogador barato. Ô Romano, a primeira coisa que a gente precisa saber é como estará o gramado do Mineirão. Isso atrapalha os dois times? Atrapalha os dois times. Mas naquela longa e bela entrevista que o Pepa deu ao Panciere, ao João Vitor, o Pio e o Panze, ele destacou, né, o Panciere, o fato de que para o time que tem a obrigação de construir, é ruim para os dois. Mas para quem tem a obrigação de construir, de buscar o resultado, é sempre pior. E isso tem uma lógica, né? Tem lógica. O Fortaleza é um time que tem um contra-ataque muito forte, muito forte, tá? Então, a grande preocupação que eu tenho é o Cruzeiro contra o Bahia, o pecado do Cruzeiro foi ceder espaços demais no meio de campo e o Pepa destacou isso também. Contra o Fortaleza, isso pode ser fatal. Simões, sem te cortar, o Pepa, ele tava muito irritado com o segundo tempo do Cruzeiro na coletiva. Pelos espaços cedidos. Exatamente, na linha que cê tá falando. Eu acho que até mais do que pelos gols perdidos. Exato, exato. E aí, o Bahia tem um nível técnico muito inferior ao do Fortaleza. Contra o Fortaleza, isso pode ser fatal. Então, é o grande encaixe que o Pepa precisa fazer do time dele, né? E a turma lá da frente aprender a botar a bola na casinha, né, o Romano. Porque acontece, ah, acontece, mas os erros que estão acontecendo, e é interessante, né, a gente é muito cruel com o defensor, né? A gente criticou muito o Rafael Cabral pelo gol que ele tomou do Hulk no Clássico lá em Uberlândia. O Gilberto tem perdido gols que são mais graves do que o gol que o Rafael Cabral tomou. O Henrique Dourado tem perdido gols que são mais graves do que o gol que o Rafael Cabral tomou. Então, a turma lá da frente precisa colaborar também e começar a fazer gol. Porque o time tem criado, tem jogado bem, tem encarado os adversários e não tem conseguido vencer. Acumula essa sequência sem vitórias, principalmente porque não consegue marcar gol. E tem um detalhe ali, Oliveira. Bom dia. Muito bom dia. Tem um detalhe também. Quando você começa a desperdiçar as chances lá na frente, o adversário ganha confiança. Claro. E aí começa a estourar, é lá atrás, na zaga, né? Com certeza, com certeza. Muito bom dia, viu, Romano, a todos os amigos, a todo mundo que nos consagra na Mara do Brasil. E cê sabe que o Simões falou uma coisa que é muito interessante, né? Ontem o Brasil passou mais uma vergonha. Normal, né? É raro, mas acontece todo dia. E pra mim, mesmo tomando de quatro de Senegal, os dois melhores jogadores, são os dois que se salvam hoje na seleção, são os dois zagueiros. E o Brasil perdeu de quatro. Porque não são só os zagueiros que marcam. Então, perdeu de quatro, a defesa tá uma desgraça. Não, é o time inteiro, né? Então, eu acho que esse aspecto tem que ser levado em consideração. Tanto é verdade que cê falou, Romano, que se você pegar essa sequência de jogos que o Pan se disse, eu vou até um pouco mais além. A derrota pro Fluminense no Mineirão, o Cruzeiro jogou bem. Primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom, foi um dos melhores momentos do Cabuloso na temporada. E tirando o jogo contra o Cuiabá, em todos os jogos, o Cruzeiro poderia ter uma melhor sorte. Sem dúvida alguma. Se não fosse os frangos que tiveram o Gilberto e o Henrique Dourado, principalmente. Algumas dessas partidas, como na Copa do Brasil, até o Bruno Rodrigues acabou perdendo gols feitos. Então, isso faz muita diferença, tem feito muita diferença. Agora, tem algumas situações nessa parada aí, nessa quase intertemporada, que a gente vai observar agora. O Pepa, quando ele chega, ele tem um impacto muito forte no comando técnico do Cruzeiro. O time melhora muito. Ele tem uma escalação mais próxima do que os dirigentes até pensavam, coloca cada um na sua posição, muda de três pra dois zagueiros. Enfim, o impacto é imediato. Agora, ele já conhece o time, conhece bem o Campeonato Brasileiro, conhece a sequência que ele vai pegar, está envolvido em uma só competição. Como o Pepa tratou esse período de treinamento? Porque você sabe que o time do Voivoda vai melhorar. Provavelmente o do Diniz vai melhorar. E a gente vai ver pela primeira vez como vai se comportar o Pepa nesse cenário. Eu acredito muito que o time vai evoluir. Até porque essa é uma realidade infeliz do calendário do futebol brasileiro, que o Fortaleza também está. O Fortaleza estava em três competições. Ele já está classificado na Sul-Americana, disputou a Copa do Brasil contra o Palmeiras e perdeu, e briga no Brasileiro. Isso faz com que ele, como a maioria dos times, não tenha um elenco muito extenso. Ainda perdeu os jogadores, né? Perdeu os jogadores. Então, vai sentir. Se não, era para o Fortaleza estar mais à frente. Mas eu acredito que o trabalho do Pepa, nesses dias todos aí que se passaram, uma semana completa, será? Porque começou na quinta-feira, né? A reapresentação foi na quinta-feira passada, dá quase uma semana. Eu acho que com os jogadores saudáveis e com o trabalho do Pepa, eu acho que o Cruzeiro reencontra o caminho da vitória.